O que estou para te mostrar agora é algo muito sério, é algo que está acontecendo no Rio Grande do Sul e eu preciso que você fique até o final desse vídeo para você entender o que está acontecendo lá. Eu vivi isso a minha vida inteira, eu sei muito bem o que está acontecendo lá. É o sistema tentando calar todos, tentando oprimir uma população que foi devastada ali pelaquela enchente e agora tem que passar por tudo isso, tudo que você vai ver aqui agora é muito importante. Então eu preciso que você veja até o final, veja as denúncias e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Porque pelo amor de Deus, o que estão fazendo com o pessoal do Rio Grande do Sul é desumano. Meu Deus do céu. Esse primeiro vídeo foi postado pelo jornal Razão, um influenciador que está lá no Rio Grande do Sul, o Leandro. Leandro, eu vou colocar o arroba dele aí. Dá uma olhadinha nessa cena aqui, isso aqui é desumano. As pessoas estão comemorando que chegou comida e água. Isso aqui é cena de guerra. Olha isso aqui, gente. 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 Olha o povo enfrentando e chegando. 16 de maio, ó. Aqui no Guajubira, pira. Vai, vai. Tem um meio mil canoas. Olha aquilo aqui, galera, lá. Na chuva. Aqui no Ponto Local, ó. Na chuva, isso aqui é um ponto local, tá? Não tem nada de governo, nada, ó. Aqui no Ponto Local. O bairro Guajubira, em Canoas. Olha o povo na fila aqui, ó. Olha a situação disso. Não termina aí, não, tá? Não termina aí. Aí vai lá o governador e fala que não precisa de doação, ó. Tá cristalado, acho. A gente não vai esquecer, não, tá, Eduardo? Você falou que não precisava de doação porque tá atrapalhando. Você também, Canoas, agora, o povo na chuva, o povo na chuva, o quilômetro de gente na chuva. Isso aqui não é guerra, então eu não sei o que que é guerra, meu amigo. Ah, nós estamos com o Zóio aqui, ó. Um pacote de arroz e um pacote de feijão. Nós estamos aqui, ó. O povo na chuva, lá... Pra vocês entenderem que isso é proposital, vocês vão ver os outros vídeos. Tem ninguém aqui, ó. O que tá acontecendo lá é proposital. Cara, tá frio, gente, tá frio. Nós estamos aqui na chuva. Tá frio, tá frio, frio, frio. E o povo aqui, ó. Na chuva pra conseguir pegar um saco de feijão, um saco de arroz. Vocês viram, ó. Tem mais. Olha isso aqui. Pessoal, eu tô aqui na Ubra, tá? Entregando marmita. Eu trouxe marmita, as pessoas estão me implorando por comida, tá? Eu não tava expondo ninguém, porém, eles me pediram pra serem filmados. Pra mostrar que eles estão precisando de comida, tá? Eles estão com mais de 1.500 pessoas em cada pavilhão. Não estão recebendo comida. O rapaz que pegou marmita comigo, ele não recebeu café da manhã, tá? Eu não tô conseguindo dar suporte pra essas pessoas. Eu preciso de ajuda, gente. Pra conseguir ajudar eles. As pessoas estão com fome. Depois disso, olha só o que aconteceu com essa menina. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, tô passando aqui pra fazer um comunicado pra vocês, tá? A gente não vai mais estar trabalhando com a Ubra, tá? O pessoal lá dentro da Ubra mudou a logística deles, tá? De trabalho. A gente não consegue mais chegar no pavilhão e fazer a entrega diretamente ali pras pessoas. A gente tem que deixar tudo no prédio 16 e do prédio 16 vai ser distribuído. Esse não é o nosso foco de trabalho, tá? O nosso foco de trabalho é com que as pessoas recebam tudo que a gente tá levando. Novinho, quentinho, tá? Essas pessoas já perderam muito. E comer uma comida gelada, comer um alimento que já passou, não é o nosso foco, tá bom? Então, a gente tá encerrando com a Ubra. Eu já conversei com o pessoal lá dentro de que não é culpa da Ubra, e sim da Prefeitura. Que viram. Estou procurando, tá, pessoal? Outros lugares pra gente direcionar o nosso trabalho. E é isso aí, pessoal. Só pra avisar vocês, né, que estão aqui no Instagram, que estão acompanhando, que a gente não está mais trabalhando com a Ubra. Agora tem uma denúncia de uma famosa, postada pelo Léo Dias. Inacreditável isso. É inacreditável como é difícil fazer o bem. Mesmo a gente tentando fazer de tudo, a gente ainda encontra a barreira. Tudo que a gente fez durante esses dois dias, todos os nossos esforços foram completamente frustrados. Tava tudo certo. 100% fechado. Acordado. A gente saiu do shopping com tudo acordado, com data, com tudo programado. E tudo foi frustrado. Essas mulheres precisam de um lugar e não vai ser por pouco tempo. Elas não podem ser abandonadas. Elas não podem ficar com essas crianças abandonadas. Eu não posso, infelizmente, contar tudo que está acontecendo, por tudo que a gente está passando. De verdade, eu recebi ameaças hoje. Tem muita gente boa querendo ajudar. Tem muita gente do bem querendo ajudar. Mas tem muita gente atrapalhando também. Tem muita coisa acontecendo. Enfim, é perigoso eu abrir tudo aqui. Não posso. Mas o que eu quero de vocês, o que eu posso abrir, eu preciso que vocês ajudem essas mulheres. Para vocês entenderem como o negócio está perigoso. Quando você começa a apertar demais. Porque tem muita gente apertando o sistema agora, tá? É influenciadores, é a imprensa, é muita gente. Então, já vai começar as ameaças. E a repressão para cima do povo vai ficar pior. Já está ficando. Já está, na verdade. E quando esse povo perceber que já não tem mais nada, não tem nada a perder. Eles vão começar a contra-atacar também. E aí que vão colocar a culpa nas pessoas. Porque isso aconteceu comigo a vida inteira. E é isso que eles vão fazer. Eles estão esperando o povo começar a reagir para colocar a culpa neles. Porque é isso que o sistema faz. O sistema podre. Isso que eles vão fazer. E eles estão esperando o povo começar a contra-atacar eles. Porque não tem mais nada a perder. As pessoas perderam tudo. E agora tem que passar por toda essa humilhação. Tudo isso que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Até quando isso aí? Tchau. Tchau. Tchau.